O município de Bela Vista do Todo, que também ficou sem comando com o afastamento do prefeito envolvido com as investigações da Operação Mensageiro, terá uma nova eleição, que eu falei, né? Os reflexos ainda da Operação Mensageiro. Ednei volta para trazer os detalhes. Então, Sabrina, a eleição para o próximo prefeito de Bela Vista do Todo está marcada para 13 de dezembro, mas já é possível dizer que ela está praticamente decidida. Por quê? Porque ela é indireta, ela é feita pelos vereadores, os nove vereadores da cidade de Bela Vista do Todo, e apenas uma chapa se inscreveu, formada justamente por um vereador suplente, que é o Valdecir Krauss, tendo o Osni Albert, que já foi vereador como seu vice. Essa é uma chapa do União Brasil, partido que tem cinco vereadores dentro da Câmara aqui de Bela Vista do Todo. É bom lembrar, né? Recapitulando, essa eleição suplementar que visa eleger, então, uma chapa que vai comandar a cidade de Bela Vista do Todo até dezembro do ano que vem, ela está ocorrendo por quê? O prefeito eleito em 2020, o Adelmo Albert, foi preso na Operação Etpater Filium. Aí, então, o vice dele, o Alfredo César Dreyer, assumiu a vaga dele. Porém, no início deste ano, o Alfredo César Dreyer também foi preso na Operação Mensageiro. Depois, então, ele teve o mandato extinto pela Câmara de Vereadores, que agora, então, vai eleger novo prefeito e vice que assumem o município de Bela Vista do Todo no mesmo dia 13, que será, então, o dia dessa eleição. Seguimos acompanhando, Sabrina.